Eu achei que você ia sumir hoje, companheiro. Mas, Reino, o churrasco que a gente fez ontem, eu fiquei mais ou menos até meia-noite e dez na sua casa. Depois fui pra minha casa, cheguei quase uma hora, não acordei tarde, ué. Então, desculpe, então, é ver. Aquela carne tava boa. A carninha tava boa. Obrigado, Pedrasoli, tava boa. A carne tava boa, mas a cabeça tá desse tamanho do que o São Paulo deixou a minha cabeça desse tamanho e do que o Flamengo deixou a tua cabeça desse tamanho, né, companheiro? Acho que vamos evitar falar de futebol hoje, né? Parou. Morreu o assunto. Parabéns pros São Paulinos e parabéns pros Flamenguís. Outro tipo de notícia, Bruno. Vamos, rápido. Rápido, vamos esquecer essa daí. Olha só, Sal, um jovem de apenas 17 anos acabou sendo baleado ali na cidade de Apucarana, viu? Ele estava ali andando pelas ruas ali de Apucarana quando alguém se aproximou e atirou em direção a ele. Inclusive, ele foi baleado pelas costas com informações da Polícia Civil. Esses homens que passaram atirando seriam dois a princípio, eles fugiram do local. E agora a Polícia Civil vai investigar o caso, o porquê deles terem atirado contra esse adolescente de 17 anos. Esse jovem que foi atingido, ele foi encaminhado ao hospital com diversos ferimentos ali causados por esses disparos, Sal. É boca escura e Apucarana, hein? Tentaram matar o rapazinho de 17 anos aí, a polícia matou um ontem cedo lá, é bronca pesada. Obrigado, Bruno. Já já volto com você com outras informações.